Estamos agora em Lord Run, em Firelink Shrine. Vou descansar aqui, posso já nivelar e vou de facto nivelar aqui a Endurance, porque eu gosto de correr. Este homem, algumas pessoas matam-no por alguma razão, mas ele é muito útil, não nos dá nenhum itens, mas basicamente ele explica-nos coisas. Por exemplo, aqui nós chegamos e não sabemos o que raios estamos a fazer. Mas ele está basicamente a dizer que, ah, não sei o que é, não sei o que é que tu pensas que estás a fazer, vais mesmo sofrer, mas devias ter ficado no Asylum. Mas olha, já que estás aqui, vou te ajudar. Existe dois signos. Um está na igreja e no outro está em baixo nas ruínas de White Town. Não, não sei o que é que tu pensas. Uma coisa que aconteceu. Brilhante, não é? Sim, basicamente, este gajo diz, ah, usas os dois signos? Alguma coisa acontece. Brilhante, não é? E é basicamente o que temos de fazer. Temos de usar esses dois signos. O primeiro signo não é complicado. Vamos chegar lá depois de passarmos por Undead Burg, que é tipo a primeira parte a série do jogo. Não é estúpilmente difícil, mas admito que a primeira vez que o joguei lá eu nem sabia o que raios estava a fazer. Agora, no início, eu vou só estar a explorar coisas. Há muitas coisas para agarrar. Isto é o Clérigo. Não sei o que é Thorloon. Eu esqueço-me sempre do nome dele e... Ah, basicamente, ele dá-nos uma Copper Coin. Isto, não sei para que é que serve. Então, o que seria? Mas, se continuarmos a falar com ele, ele basicamente ensina-nos... Posso-me juntar ao Command? Ele basicamente é o primeiro gajo do jogo que nos ensina milagres. Milagres são tipo magias que têm várias utilidades para vos mostrar. Podem ir a heal, podem fazer teleporte para uma bonfire, podem tipo puxar toda a gente para... Fazer uma shockwave. Ou então aqui... É uma cena para co-op ou um heal normal. E aqui ele basicamente vende-nos um talismã, mas é que é cativo. Ele agora ensinou-nos o Shrug. Eu não vou usar milagres, porque não sei bem como usá-los. Mas, basicamente, vamos estar aqui a mostrar coisas secretas. Hoho! Não é bem secretas, é mais... Exploras um bocadinho, entendes? E encontras logo as coisas. Portanto, este... Vamos estar a roubar basicamente as coisas... Os itens secretos do gajo que ele estava a guardar aqui. A Morning Star é uma boa arma. Faz bleeding e é um pouco útil. Isto é um amor de bones. Basicamente vamos poder fazer teleporte para a última bonfire que usámos. Também é muito útil. Aqui... Dá-nos basicamente uma Cracked Red Eye Orb. Funciona para nós podermos invadir outros jogadores e iniciar o PVP deste jogo. E basicamente... Eu vou estar a jogar em modo online. Eu não vou estar a jogar online, porque é muito difícil. Faz com que um jogo difícil seja ainda pior. Este sitio ainda é um pouco difícil para nós. Porque nós não temos nenhuma arma divina nem um nível para andar à porrada com eles. Portanto, vou só fugir deles. Sim, os gajos vêm atrás de nós durante um bocado. Portanto, eu vou fugir até a bonfire e vou buscar o resto das coisas. Que ainda há muitas coisas para pegar aqui no início. Basicamente eu estou a pegar nestas coisas todas no início porque... Basicamente... Quantas mais almas nós tivermos no início, mais fácil é o jogo. E o jogo ajuda-te no início. Não é assim tão mau. A única coisa difícil do jogo é mesmo entender os inimigos e entender o que é que eles fazem e saber lutar contra eles. Agora, é verdade, eu não tenho a mínima ideia do que fazer contra vários inimigos e é por isso que vai ser um pouco difícil para mim. Mas até lá, vamos ver como é que é. Vou pegar nesta alma e por acaso vou buscar duas armas que estão no cemitério. Vou, possivelmente, morrer. Mas é cagativo. Eu quero pegar nestas armas. Portanto... Lá estou e vamos lá continuar a correr. Com licença. Óbvio, fiquei preso. Estivei a doer-me. Mas como podem ver, os inimigos... O número de inimigos é absurdo. Zoehander. É uma espada enorme. E aqui é Winged Spear, que é a lança que vou estar a usar neste jogo. Oh God, não! Mas é... Às vezes vai-se morrer aqui. Mas não é assim muito complicado porque no início, tipo... É uma coisa neste jogo que eu pensava que era muito importante. As almas são muito importantes e nós não queremos morrer. Mas, neste jogo, morrer não quer dizer que é uma coisa má. Neste jogo, ao morreres, tu aprendeste alguma coisa. Viste alguma coisa diferente. Estão a ver? E isso, por acaso, é muito importante para este jogo. Morrer e entender porque morreste e depois aprender com os teus erros. Estão a ver? É uma coisa muito fixe e eu, por acaso, gosto disso neste jogo. Porque morrer nunca se sabe mal. Nunca é frustrante. Pelo menos para mim. Eu já morri muitas vezes. Somente contra um dos... Contra bosses. Mas eu não... Nunca fiquei assim tão chateado. Sob um boss em que eu fiquei ligeiramente chateado. Que é mais à frente, que eu possivelmente vou morrer várias vezes para ele. Mas é cagativo porque, eventualmente, vou aprender. E é este jogo, basicamente, é isso. Tipo, aprender a fazer as coisas. Portanto, sim. No início, vou à Andedburg. Primeiro vou buscar umas coisas. Peço muito perdão por este intro estar a demorar. Eu a fazer coisas. Estou só a demonstrar o que se pode fazer no início. Se não estiver muito certo das suas próprias habilidades. Eu vou buscar uma alma de Fire Keeper. Basicamente, o que é que são os Fire Keepers? São pessoas como esta, senhora. Em que eles mantêm uma Bonfire especial. E essa Bonfire dá mais 10. Depois nós podemos fazer Kindle Bonfires. A troca de humanidade. Só que eu não vou estar a fazer isso. As outras Bonfires já são o suficiente. Portanto, vamos lá. Eu comecei, por acaso, os itens, desde que assim vou falar. No início, dá para escolher, quando se está a fazer a personagem, dá para escolher que tipo de gift tu queres. Pode escolher bombas. Pode escolher um amuleto que não faz nada, mas que é importante para a história. Pode escolher um anel que te dá um bocadinho de vida. Não é muito, é só tipo mais 20%, é um pouco agativo. Mas o que eu escolho mais vezes é um item chamado Master Key, que nos deixa abrir portas que no início estão fechadas. Não é preciso matar estes gajos. Eles estão todos... E portanto é um pouco agativo. Agora, este corpo dá uma coisa muito importante para esta parte, que eu por acaso já visitei na minha outra personagem, que é New Londo. É uma cidade fantasma, como podem ver, e só tem fantasmas. Portanto precisam de uma transient curse para se poderem defender destes fantasmas. Portanto é muito complicado, porque precisa-se de... de ter um número suficiente de almas para se poder defender dos inimigos. Eu não vou lutar contra nenhum deles, e por acaso vou morrer agora. Mas é agativo, porque eu vou ter... Oh God! O meu... Oh, oh, oh... Ok. Firekeeper Soul! Agora... Matem-me! Oh! Oh God! Oh! É complicado lutar contra estes gajos, se não se manter o número deles em cheque. Eles não fazem muito dano, o problema é que se nós não tivermos boa resistência, eles vão estar a fazer esse unlock de vocês, e vocês vão estar sempre a morrer, e é mesmo chato. Este mapa por acaso é mais complicado por causa de outra coisa, mas não vou estar a falar sobre isso ainda. Portanto sim, ora aí está. Podia ir ao outro lado, chamado Valley of the Drakes, só que não vou fazer isso. Agora vou é usar as almas todas que eu recebi. para receber nível. E o que é que eu vou fazer com este nível? Vou estar a nivelar basicamente a minha Strength, Endurance, e um pouco da minha Dexterity também. Vou tentar fazer uma Build Dexterity e Strength ao mesmo tempo. Vou tentar pôr as duas a 35. Pois agora aí está. Como podem ver, recebe-se um ótimo número de almas logo no início. Agora vou pôr um nível em a vida e outro nível em Endurance. Porque, não, vou pôr em Strength. E ora aí está. Vamos então avançar. O início é um... um coto complicado, porque às vezes não se sabem o que se faz. E existem ainda algumas almas que eu não apanhei lá no Valley of the Drakes, mas é cagativo. O truque para estes inimigos é defender-se uma vez ou tentar-se pôr por trás deles. Basicamente eles vão tentar atacar e depois ataca-se. Agora, claro que estes gajos são um bocadinho mais complicados, porque eles têm um escudo. Tenho que cuidar também com um gajo que está lá em cima a atirar com bombas. O gajo não é nada divertido. Mas, já. Não é assim muito complicado. Eu, por acaso, a primeira vez tentei avançar para aquele lado, mas não é bem uma boa escolha. Muito bem.